Oi meus lindos, tudo bem? Quanto tempo não é mesmo? Bem-vindos a mais um vídeo Enfim, o vídeo não tá bravo Deixa o like, se inscreve no canal E deixa o like E com esse vídeo gostoso, tá uma delícia Quê? Simplesmente passou do lugar errado na hora errada Só isso E o cara vai entrar na coragem Mano, esse foi burrão hein cara Eu tinha derrubado ele Vai começar a partida Fica sentado Senta aí Onde é que eu tô, pelo amor de Deus Calma aí, vai vir um cara aqui Vou jogar com uma mão só, guys Espera papai, o cara vai entrar aqui Espera Ai meu Deus Dá pra ficar dronando aí Beleza, beleza, beleza Tá aqui, tá aqui, tá aqui Já vi, já vi, já vi Ah mano, você também é muito sem graça hein velho Mais um dia de luta Ah, nós mano, que medo de você hein cara Hoje vai rolar uma festa God, vai entrar aqui Vou lançar uma sequatinha ali no pé dele Vai filhão Oxi, você é de verdade, achei que era o clone Que bombe é esse velho Que bombe é esse velho Que doido mano, o que esses caras tão fazendo da vida desse ali Que A marreta A marreta O desespero Caraca, fodeu O cara chegou na marretara Moleque É aí, fodeu Ô cara, expressa choque Pra que, carai Aqui no ping Agora já foi Ó Fecharam aqui a ligação Caralho, cara Como é que esse cara entrou aqui Pela janela Tem que desolou o bombe É uma igual Vocês tão falando Eu tô matando Carrega aí, porra Já carreguei meu parceiro Faz alguma coisa vocês agora Escada no ping aqui, ó É um brito, socorro Escada no ping, porra Já matei, mané Faz alguma coisa Ai, socorro Tá lá na outra escada Tá perto do bombe Tá perto do bombe Tava aí, Cade Aí mesmo, na esquerda Boa, subiu essa escada aí, ó Ela tá invisível Ela passou aqui no ping 5, ó Ô Cade, não dá cara não Que ela tá atrás da mira Ela tá atrás da mira Não dá cara, não dá cara, Cade Deixa eu sair Na hora que sair a gente avisa Tá no corredor, tá no corredor Bem na sua frente Caralho, ela tá invisível Filha da p... Ô, vocês são ruim Mas vocês são gente boa Tamo junto Tamo junto, caralho Não, Dead Deixa aí, Dead Calma aí Vambora lá Hora da bala Socorro Me viram Caralho, descobriu minha estratégia Pera aí, papai Fica assim Pera aí, papai Fica quieto Meu Deus do céu Tá nóis Ai, tem um escudo do meu lado Pera, papai Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho, papai Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nem ferrando Caralho Mas, mano Nunca mais, meu parceiro Nunca mais Tu vai botar tua boquinha Onde não é Tu é chamado Socorro Me ajudem Acho que eu vou comer Safado na granada Ah, vou morrer Estou olhando, cara Qual foi, qual foi Igor, o Mudinho Tá falando que é muito teu fã Ele quer um salve teu fã Ai, um salve, Mudinho Delícia Vai Tá aí, Mudinho Pega ele, Mudinho Mudinho, vou meter o louco, hein Briga de 12 Meti o louco, Mudinho É por você, Mudinho Cadê o Manuco Defuse? Ô, Bruno Pula aqui Pula aqui no sapão, Bruno No sapão aqui em cima, Bruno Em cima, Bruno Em cima do bomb Tá vindo comigo aqui? Porra, mano Porra Tem mais um que estima comigo Tem dois na esquerda Pelo que ele falou no esporte Já vim, já vim, já vim GG Ziquei, ziquei, ziquei Calma aí Calma aí Passou? Não entrou não, relaxa Tá aqui em cima comigo Ping 2 Vem, vem Ai Boa, GG Te acompanho há um tempão, mano Ô, é, mano É nóis, velho Valeu mesmo Ah, obrigado, velho De verdade De coração Obrigado mesmo Época de ouro Época de ouro do R6, cara Só lembra a época do PS4 Ah, isso é doido É, bons tempos, mano PS4 é uma voz Bumbum, granada A paródia que tu fez E é, né, mano É mesmo, é verdade Essas paradas Bora Ah, na ligação Não dá pra eu fazer, não Eu não tô de doido Eu vou ficar em cima da escada Que daí eu jogo Lectospirose nele Lectospirose É um rato Caraca, essa foi muito boa, mano Tu tá de rato O cara tá atrás do armário ali? Aham Eu joguei uma air jab ali Peguei Toma aí que eu tô tétil Peguei um Tô dentro do bobo, meu parceiro Se quiser entrar pra plantar Pode plantar aí Ih, salvei Ih, caraca Tentei salvar Acontece Tá no escudo, tá no escudo Ali, ó Mano, se esse cara peidar na minha cara Eu morro Pode plantar, pode plantar, pode plantar Fica tranquilo Vai ser uma morte, vai ser uma morte digna Tá safe Vale o sacrifício, vale o sacrifício Vale o sacrifício, vai lá, vale Ah, mano, se ele pular aqui Ele vai tomar uma Vivo ele não sai, vivo ele não sai Ah, me matou, véi Ele tá de novo Da cara não, véi Da cara não, véi Qual foi, mano? Ele tomou uma dosada, véi Na moral E o capitão aqui embaixo Eu quero saber se tem cara ali em cima No bagulho Ah, morreu Tá perdidão aqui, mano Tá perdidão aqui, mano Valeu, falou Que isso, cara O que você tá fazendo da tua vida, meu irmão O cara tá mandando muau aqui, velho Eu tô fora E já subiram, já Aí, ó Vai ter um sapo aí E já quebraram O cara vai até embaixo Queê, cê viu? O cara saiu na hora, mano Nossa, cara O rombo que deixou na parede Tá foda É, tá um inimigo Que detalhe, tá? Opa! Ah! Que? Que? Onde é que esse cara tava? Ele tava dronando, mano Ui, eu não vi esse cara, mano Ele tava dronando, véi Mano Derrubi, 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 derrubi lá Tinha cinco pessoas na escada Só me mata, beleza Não, fechou Derrubi mais um Tem mais um lá Mais um, tem mais um caindo lá Meu Deus Morremos três ali, véi O cara tá vindo aqui atrás, ó Ah, mano, o PC4 foi o primeiro a sair correndo Ali, ali Alô, alô, lá em cima, irmão Tu mirou bem no cara parado Ah, eu vi, mas tem um aqui embaixo Aqui também Vem na bundinha, hein Vem na bundinha Dá ali nele, dá nele, cara Calma aí Dá pra ele é foda, né, mano? Não, dá nele Ah, agora tu é tomador Opa! Que isso? Respeito, irmão Bora, irmão Que? Desativaram Ah, o cara Ah, nem foda Emociona, não Emociona, não A gente confia no teu potencial, né Tá defusando, tá defusando, tá defusando Vai pelo buraco Vai pelo buraco na esquerda Buraco na esquerda Buraco na esquerda Um buraco na esquerda Tu vai quebrar o bagulho, mano Caralho, mano Que nervoso que dá isso, véi Eu na minha frente, cara Você não tá entendendo Eu na minha frente Tá aqui Tão ratocinando aqui Me aqui, ó Cê é doido Que isso? Sexo! Como é que faz? Como é que faz? Ó, tu vem aqui, ó Tu vem aqui Aí tu gira Aí tu encosta ali no verde Aí tu encosta ali no verde ali, ó Peguei, peguei, peguei Falta este Passou! Ai! Me derrubaram aqui, ó Bugou, bugou O cara bugou, mano Vem! Vem que o cara bugou! O cara ficou atirando, mano! Tem um momento pra cá a internet Ah, tem mira automática É uma mira aleatória Oi, 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 oi Eu não sei se tu conhece, mano Mas chega aqui Deixa eu te mostrar um bagulho Peraí, o que que é? Vai me mostrar o que? Quem tá me chamando? Vem aqui, vem aqui Segue eu, segue eu Chega aqui, chega aqui Cara, eu já vi isso aqui, mano Mas eu nunca sabia onde que era, mano Mas eu já vi, já me mataram muito assim, mano A C4 passa aqui, será? Não, a C4 não Será que não passa a C4 aqui, mano? Essa aí, essa aí Acho que passa Passou! Peraí! Passou, mas ficou aqui embaixo ainda Calma aí, bugou Ela tá lá, ela tá lá Ela tá lá Estoura, estoura, estoura Estoura, estoura Caralho, f... Caralho Ai, caraca Porra, over Ô, Jasmine Me diz aí Qual é a sensação de fazer 14 kills em uma partida, meu parceiro Nunca fiz essa proeza Ah, mano Faz parte da rotina, né, cara? Oh, oh, oh Humildade em primeiro lugar Humilde, humilde pra caralho Me ensina a ser humilde assim Humildade em primeiro lugar, meu parceiro Já vamos subir Vambora, vambora com tudo Vem que tem Vamo morrer Morri Ai, morri Ai, morri